A Rússia ganhou um presente no sorteio da Copa. Não podia ter adversários melhores para começar a disputa. Vai enfrentar a Arábia Saudita, o Egito e o Uruguai. Não tem nenhum outro país europeu no seu grupo nesta primeira fase. Embora a seguir, tem Espanha e Portugal fazendo sombra pelo Grupo B. Mas Rússia e Uruguai são os dois favoritos para as duas primeiras colocações. Sendo que no jogo entre eles, que será o último deste grupo, eles vão saber, dependendo dos resultados contra a Arábia Saudita e o Egito, quem joga é pelo empate para ficar em primeiro lugar. Difícil é pensar depois, porque Portugal e Espanha estão com chance de vencer os dois primeiros lugares no Grupo B. O Grupo B tem dois países europeus, Portugal e Espanha, juntos na geografia e agora no mesmo grupo da Copa do Mundo. E pior, os dois se enfrentam na primeira rodada do grupo. Ou seja, quem vencer praticamente garante o primeiro lugar. Um empate vai fazer com que os jogos restantes contra Marrocos e Irã determinem quem vence no saldo de gols a primeira posição. Portugal e Espanha são favoritíssimos deste grupo. E vão esperar os dois primeiros colocados no Grupo A, que podem ser Rússia e Uruguai, para seguir adiante nas oitavas de final. Quis o destino que três países que vieram da repescagem se encontrassem no mesmo grupo. No grupo da França, chamado Grupo C, França, Austrália, Peru e Dinamarca são os quatro integrantes do grupo. França começa jogando contra a Austrália e o Peru joga com a Dinamarca. Este jogo é fundamental para as pretensões do Peru, já que a Dinamarca tem melhores condições de se classificar ao lado da França. França em primeiro, Dinamarca em segundo são as melhores possibilidades. E daí saem os dois que vão enfrentar os dois primeiros do grupo da Argentina. A Argentina ficou no Grupo D, ao lado de dois europeus, Islândia e Croácia, além de um país que sempre enfrenta a Argentina quando joga em Copa, a Nigéria. Então, a Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria são os integrantes deste grupo, um grupo forte. A Argentina começa jogando contra a Islândia, que foi uma surpresa nas eliminatórias da Copa, e a Croácia joga contra a Nigéria. Outra coincidência é que a Islândia e a Croácia jogaram no mesmo grupo eliminatório da Europa. A Islândia ficou em primeiro e a Croácia teve que passar pela repescagem. A Argentina é favorita. Islândia e Croácia disputam a segunda posição, mas não vamos esquecer da Nigéria. O Brasil é o integrante principal do grupo E, é o cabeça de chave. Terá junto de si Suíça, Costa Rica e Sérvia, três países que já enfrentaram o Brasil em Copa do Mundo. Contra a Suíça, o Brasil fez apenas um jogo, que foi na Copa de 50 em São Paulo. O empate de 2x2 fez com que o Brasil tivesse que ganhar da Iugoslávia na última rodada para passar para a fase final da Copa de 50. Contra a Costa Rica, foram dois jogos e duas vitórias. E contra a Sérvia, que é uma herdeira da Iugoslávia, foram vários jogos. E aí o Brasil perdeu. Perdeu a primeira partida de Copa do Mundo em 1930, por 2x1 na Copa do Uruguai. O Brasil joga contra a Suíça, enquanto Costa Rica enfrenta a Sérvia. O último jogo do Brasil será contra a Sérvia. E este jogo vai ser importantíssimo, porque depende da posição do Brasil para ver com quem ele joga do grupo F. Grupo F que tem na liderança a seleção da Alemanha. O grupo F terá a Alemanha como cabeça de chave e mais o México, a Suécia e a Coreia do Sul. A Suécia é a segunda melhor favorita do grupo. O México assusta e a Coreia do Sul nem tanto. A Alemanha começa jogando contra o México e a Suécia contra a Coreia do Sul. A Alemanha sabe que para não enfrentar o Brasil na fase de oitavas de final, se o Brasil for primeiro, ela também terá que ser primeira. Se o Brasil for segundo, ela também terá que ser segunda. Porque se não forçosamente, eles se enfrentam pelas oitavas de final. A Bélgica, cabeça de chave, vai ter uma pedreira pela frente. Vai jogar contra a Inglaterra, que foi sobrando, sobrando, sobrando e acabou ficando junto com a Bélgica. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra são os quatro integrantes do grupo. Bélgica começa jogando com o Panamá, enquanto a Inglaterra joga contra a Tunísia. Bélgica e Inglaterra farão o último jogo do grupo. O que quer dizer, os resultados contra a Panamá e Tunísia vão definir quem joga pelo empate na última rodada. Bélgica e Inglaterra são os favoritos. E os dois vão enfrentar os dois primeiros colocados do grupo H. Se a Rússia ficou sozinha, sem nenhum europeu no grupo A, numa ponta, na outra a Polônia também conseguiu a mesma situação. Vai ficar sozinha, sem nenhum outro país europeu. Terá Senegal, Colômbia e Japão. A Polônia é favorita neste grupo, mas o segundo colocado vai ser difícil indicar, entre Senegal, Colômbia e Japão. Polônia, portanto, favorita no grupo H para conseguir chegar nas oitavas de final. Os três primeiros jogos do Brasil estão definidos. O primeiro será contra a Suíça, em Rostov-Onton, no domingo, dia 17 de junho. Este jogo é às 9 horas por lá, correspondendo a 3 horas da tarde, horário de Brasília. O segundo será na sexta-feira, dia 22, em São Peterburgo, contra Costa Rica. Este jogo vai ser às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, como dissemos. E o terceiro será numa quarta-feira seguinte, dia 27 de junho, em Moscou, no estádio de Spartak. Não o estádio principal, que é o Luznik. O Brasil joga às 3 horas da tarde contra a seleção da Sérvia, definindo as colocações do grupo E. Música 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 Amém.